Pica esse, ao som do Blebity DJ, haha Diferente de tudo que você já viu Criatividade em primeiro lugar Ela é safada, malandra, rostinho de boneca Tem quatro paredes que essa mina se revela Vai ser de quica na pica, coleca, ela vem por cima Escorrega, essa mina é foda, não trepa trepa É só vá pro vapa, pereca Vai ser de quica na pica, coleca, ela vem por cima Escorrega, essa mina é foda, não trepa trepa É só vá pro vapa com a perereca Vai ser de quica na pica, coleca, ela vem por cima Escorrega, essa mina é foda, não trepa trepa É só vá pro vapa com a perereca Trepa, 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 trepa com a xereca Trepa, 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 trepa com a xereca Trepa, 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 trepa com a xereca Trepa, 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 trepa com a xereca Começou a putaria do jeito que elas gostam Então faz a posição e toma pau na xota Toma, 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 toma pau na xota 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 Trepa, trepa, trepa com a xereca Trepa, trepa, trepa com a xereca Ela é safada, malandra, rostinho de boneca Tem quatro paredes que essa mina se revela Vai ser que quica na pica, coleca, ela vem por cima Escorrega, essa mina é foda, não trepa, trepa Começou a putaria do jeito que elas gostam Então faz a posição e toma pau na xota Trepa, 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 trepa com a xereca Trepa, trepa, trepa com a xereca Flapped DJ, haha, tem arroz de Mato Grosso porra